Olá, professores! Sejam todos e todas muito bem-vindos ao curso de aperfeiçoamento em Ensino de Língua Portuguesa. Esse curso tem o objetivo de suscitar reflexões que possam aprimorar a prática pedagógica nas aulas de Língua Portuguesa com o intuito de auxiliar vocês, professores e professoras da Rede Estadual do Ceará, na tarefa de tornar seus estudantes competentes leitores e produtores de texto. Para tanto, o curso está dividido em dois módulos de 40 horas aulas cada. O primeiro módulo abordará o ensino de leitura e o segundo o ensino de produção de texto. Este primeiro módulo, o que estamos iniciando agora, terá como temática o texto como unidade de ensino, tipologias e gêneros textuais, etapas e estratégias de leitura e coesão e coerência nos processos de leitura. Cada tema será explorado em uma unidade de estudos e cada unidade trará uma videoaula, um material de leitura, que apresentará pressupostos teóricos e metodológicos com base nas contribuições de renomados autores do estudo da linguística textual e também um fórum para discussão. Ao final de cada unidade, vocês também serão convidados a aplicar alguma atividade voltada para a prática pedagógica. Desejamos a todos um ótimo curso!